E o cantor gospel Marcos Antônio que casou pela quarta vez escondido dos seus fãs Se é que o quarto casamento espanta alguém hoje em dia né Mas voltando para a matéria meus nobres Marcos Antônio sem nenhum anúncio em suas redes sociais Acabou se casando no silêncio pela quarta vez Meus nobres a questão é que a internet não perdoa ninguém E voltou a viralizar essa informação Isso porque os fãs dos artistas ficaram abismados Porque nada foi noticiado em suas redes Ele simplesmente foi com sua noiva ao cartório e casou Trata-se meus nobres de uma produtora musical por nome de Karina Meus nobres para você ter uma ideia Ele ao menos pôs uma foto com ela em suas redes sociais No entanto por outro lado gente A Karina vem publicando as fotos dele e até mesmo mensagens de carinho Até o momento ninguém sabe do porquê a descrição desse relacionamento Mas ao que tudo se indica é constrangimento Por estar partindo para o quarto casamento Quarto casamento até que a morte os separe E o dia da benção foi no dia 15 de fevereiro Que aconteceu toda essa situação Mas é isso, se você estivesse no lugar dele Você casaria na descrição Ou você confidaria e colocaria tudo nas redes sociais Anunciaria para todo mundo Uma vez que nós estamos falando de pessoas públicas Se manifeste e entre no nosso perfil que tem muito mais vídeo lá O que é que nós estamos falando de pessoas públicas